Oi, minhas princesas e minhas princesas! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo de finalização e eu vou mostrar pra vocês qual é a finalização que eu tenho mais feito ultimamente, que é uma finalização muito fácil usando a escova de madeira. Tem uma finalização bem antiga no meu canal, ensinando com escova, mas eu dei uma atualizada, por isso que estou gravando outro vídeo. E eu vou começar usando essa escova de madeira, a minha veio da Niali, e a gente tem cupom de desconto lá na Niali, tá? A escova de madeira é mais bacana do que a normal, exatamente por ela ser de madeira, então ela evita eletricidade estática do cabelo, evita frizz. Tem basicamente os mesmos benefícios do pente de madeira que eu já falei pra vocês naquele vídeo com dicas pra você não ter frizz no cabelo, se você não assistiu, vou deixar linkado aqui em cima. Bom, gente, eu começo penteando o meu cabelo todo pra trás, inclusive a parte da frente, tá? Só pra desembaraçar mesmo, por enquanto não tem segredo, e agora eu vou vir com a água. Vocês sabem que eu gosto bastante de finalizar o meu cabelo mais molhadinho, acho que o creme dissolve melhor, fica melhor, enfim. Legal! E aí depois, gente, eu vou começar com as divisões. Então primeiro eu divido aí a parte de cima do cabelo, também, como sempre. Molho mais um pouquinho a parte de baixo, que é onde eu vou começar a finalização, e aí vou vir com o creme. Eu usei, neste dia, o Dona Scala, mas vocês vão ver que até o finalzinho do vídeo eu tive um pequeno problema. Mas relaxa, vamos por enquanto focar na finalização. Eu venho com o creme de pentear e vou aplicando bem em todo o cabelo, seguindo aquela técnica que eu já falei pra vocês. Então, a quantidade de creme tem que ser o suficiente pra você sentir o seu cabelo deslizando. Se estiver pegando em alguma parte, significa que falta um pouco de creme, então eu vou passando até chegar nessa quantidade. Depois que eu achei a quantidade certa, eu dou uma pequena enluvada no meu cabelo, tá? Nada muito especial, só pra garantir que tudo tá com o creme. E aí, agora que eu venho com a escova, gente. E aí, a única coisa que eu vou fazer é ir passando a escova em toda a mecha que eu já usei o creme. E aí, vocês estão vendo que a escova vai fazer separaçõezinhas? É como se fosse a fitagem. E aí, gente, não tem segredo. Eu vou fazendo sempre o mesmo procedimento no cabelo todo. E aí, quando chega na parte de trás, o negócio que eu gosto de fazer é ir pegando as mechas já com a escova. Sempre começando de trás pra frente. Então, eu vou aí, ó, sem segredo, puxando o cabelo na escova pra separar uma mecha. E aí, com essa mecha que eu separei, eu faço o mesmo procedimento. Então, coloco água, venho com o creme na quantidade certa, dou uma enluvadinha básica e depois separo as fitinhas com a escova. Pra mim, na verdade, a grande vantagem dessa finalização é exatamente finalizar a parte de cima, porque eu sinto que fica com muito menos divisão. Porque desse jeito, puxando com a escova e também passando a escova depois do creme pra dividir as fitinhas, eu tenho a certeza de que as fitinhas vão todas pra trás. E aí, depois, quando secar, eu também vou ter a certeza de que o cabelo vai ficar sem marcações. Maravilhoso. Olha que legal! E aí, essas fitinhas que eu vou puxando, não tem muito segredo não, tá, gente? Eu vou puxando com a escova, o que pegar, pegou. Vocês vão ver que não vai ficar muito certinho. Ah, não tem problema. É assim mesmo. Vocês vão ver que depois que secar, vai ficar tudo certo. E lembra sempre de ir passando a escova e jogando pra trás, tá? Esse é o segredo pro cabelo ficar sem divisões. Sempre. Não só nessa finalização, mas nas outras também. Bom, depois de finalizar o cabelo todo, vocês sabem que eu gosto de deixar secando naturalmente. E aí, esse foi o resultado. Mas, gente, pera, porque aconteceu um pequeno problema. No dia que eu gravei esse vídeo, eu usei o Dona Scala, como vocês viram. Só que o meu cartão de memória aqui do câmera tá com um pequeno problema. E ele tá perdendo alguns takes. E adivinha, ele perdeu o take, o resultado final, usando o Dona Scala no meu cabelo. Só que não dava pra eu finalizar de novo com o Dona Scala, porque o meu Dona Scala acabou e eu não achei pra comprar aqui. Então, eu tive que finalizar com outro produto. É exatamente a mesma finalização, feita do mesmo jeito, só usei outro creme, tá? O creme que eu usei foi a minha manteiga capilar, que tem disponível lá na minha loja. Eu também tenho cupom de desconto. Todos os produtos que eu usei hoje aqui, vocês têm cupom de desconto, tá? Tanto o Dona Scala e a escova de madeira, tem lá na minha ali cupom. Quanto a minha manteiga, também tem cupom na minha loja. E o resultado fica assim. Eu sinto que o cabelo fica bem definido, porque como eu faço mexinhas menores usando a escova, ele fica mais definidinho. Ele fica com o volume controlado do jeito que eu gosto. E, particularmente, eu acho mais prático finalizar com a escova, por isso que tá sendo a minha escolha de finalização ultimamente. Porque daí eu já tenho garantia de que o cabelo vai ficar bem dividido, tem mais praticidade, enfim. Eu tô gostando bastante dessa finalização. Eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês testarem, não esqueçam de me contar o que aconteceu, se ficou bom, se não ficou bom. Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoro saber. Deixa também o seu joinha pra eu saber que você curtiu. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!